Você sabe qual é a capital da Nova Zelândia? Se você assistiu os nossos vídeos anteriores, já deve saber que não é Okla. A Nova Zelândia teve duas outras capitais antes da atual ser escolhida. Nos primeiros meses de colonização britânica, na Nova Zelândia, a pequena cidade de Okiato esteve a cargo de ser a capital provisória do país. Porém, a pequena cidade não abrigou por muito tempo a capital da Nova Zelândia. O governo do país via como necessário encontrar um lugar melhor para instalar a sua capital. Em 1840, após a assinatura do Tratado de Waitangi entre os britânicos e os povos Kiwi, a região de Okla foi definida como a capital da Nova Zelândia. Prédios governamentais como a Suprema Corte e a Casa do Governo foram construídos ao longo dos anos. Houve muitas discussões a respeito da permanência de Okla como a capital da Nova Zelândia. Havia ali dois grandes empecilhos. O primeiro é que a maior parte da população do país vivia na Ilha Sul. O segundo, e talvez o mais importante, era o temor de que surgissem grupos com o desejo de criar uma colônia britânica independente na Ilha Sul. Já que com a capital em Okla, os habitantes da Ilha Sul teriam pouca influência política devido à distância e à dificuldade de acesso da época. A Ilha Sul era estratégica para o sucesso da Nova Zelândia, pois lá era onde se localizava a maior parte dos campos de ouro do país. Com isso em mente, em 1895, a capital da Nova Zelândia se mudou definitivamente para a cidade de Wellington. Ali é uma localização estratégica, bem no meio das belas montanhas do Estreito de Cook, um canal que conecta as Ilhas Nortes e Sul do país. Naquela época, a população não passava de 5 mil habitantes. Hoje em dia, Wellington continua sendo a capital da Nova Zelândia e se transformou em uma cidade com mais de 400 mil habitantes. Isso a transforma na segunda maior cidade do país. E aqui vão alguns fatos rápidos para você conhecer um pouco mais de Wellington, a capital da Nova Zelândia. Ela é a capital mais meridional do mundo, ou seja, não há nenhuma outra capital nacional, mas ao sul do mundo. Além disso, Wellington é a capital mais remota do mundo. Ela é a capital nacional mais distante de qualquer outra capital do mundo. A capital mais perto é a australiana, que fica a quase 7 horas de voo de distância. A capital da Nova Zelândia é um destino que fica no encontro das duas placas tectônicas. Então, não é incomum que você sinta alguns abalos sísmicos de vez em quando. Mas não se preocupe, a maior parte desses tremores de terra são muito fracos. Ah, vale dizer também que depois do terremoto que atingiu a cidade de Christchurch em 2011, a Nova Zelândia se tornou um país ainda mais preparado para os eventos sísmicos. Não precisa se preocupar. Quer saber como é o clima de Wellington? Te conto agora. Venta. Mas venta muito. Ela é uma das cidades que mais venta no mundo. As montanhas da Ilha Sul e as que ficam ao norte de Wellington criam uma corrente potente de vento, chegando a uma média anual de 27 km por hora. Então, mesmo que faça calor durante o verão, sempre vai ter uma brisa para te refrescar. Mas olha, para nós brasileiros que estamos acostumados com o clima tropical e temperaturas acima dos 30 graus, o clima de Wellington vai ser bem fresquinho, viu? As temperaturas são bastante amenas. Bom, eu imagino que você deve estar se perguntando como é fazer um intercâmbio em Wellington, certo? Eu, particularmente, mori na Nova Zelândia por um tempo e posso te dizer que é sinônimo de qualidade de vida. Além de estar frequentemente nos rankings de melhores cidades para se ver no mundo, Wellington é um destino que vibra cultura, diversidade e modernidade. A população é extremamente acolhedora e eu tenho certeza que você vai se sentir em casa assim como eu me senti. As possibilidades ao fazer o seu intercâmbio em Wellington são muitas. E quem sabe, esse não é o começo de uma vida morando no exterior. Se você também se apaixonou pela Nova Zelândia, entra no nosso site e conheça mais sobre os destinos. Tenho certeza que você vai ficar ainda mais instigado a fazer o intercâmbio por lá. Aí é só marcar um horário com os nossos consultores e planejar o seu intercâmbio. Gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal da Optimo Intercâmbio e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do intercâmbio. Ah, claro, não esquece de seguir a Optimo nas redes sociais, viu? Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Até mais!